Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, há de vivificar os vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. Aí como os teólogos, os teólogos famosíssimos, olhem isso aí no literal, que quando você morrer, meu irmão, você vai receber um corpo glorificado. É assim que os teólogos, praticamente todos os teólogos experts, lêem. Não é assim que lêem, Romanos 8? Vivificar o corpo mortal é você morrer e na outra vida é você ter um corpo espiritual. É assim, mas não é assim. Simplesmente não é assim. Deus não nos deu a prostituição. Sabe como os teólogos lêem isso aí? Sexo. Não deu o seu corpo a uma prostituta, uma coisa assim. Sexo, lê como sexo. Os teólogos lêem os famosos, os mais famosos do Brasil lêem que tem sexo aí. Eu fiquei sabendo que há entre vós um que esteja abusando da mulher do pai. Sabe como os teólogos lêem isso aí? O cara comeu a madrasta. É assim que os teólogos lêem. A entrega a Satanás é excluir o cara da igreja. É assim que os teólogos lêem. Obras da carne e prostituição, eles lêem sexo. Os teólogos do Brasil lêem embriaguez como cachaça. Obra da carne. Glutonaria como comida. É assim que os teólogos lêem. Não é assim, eu psicanalizando, que você lê também, hein? Diga aí pra gente. Expert. É interessante esse versículo. Se eu ler assim, parece que o espinho na carne foi dado porque... Pelas grandezas das revelações. É que todo mundo entende, que talvez seja isso, mas eu creio que não. Porque ele teve revelações de Deus, aí ele se engrandeceu. Né? Aí foi posto o espinho na carne pra ele não se engrandecer o quê? Com as revelações, é o que fala aqui, né? Mas se a gente mudar a vírgula, ficaria assim. E para que não me ensoberbecesse, vírgula, com as grandezas das revelações, foi me dado o espinho na carne. A grandeza da revelação era o espinho na carne. E não o espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse pela grandeza das revelações. É só mudar uma vírgula que o sentido fica exatamente como a gente está falando. Que o espinho na carne seria a mensagem do evangelho, dada ao apóstolo Paulo. É um espinho na carnalidade humana. É o que destrói a carne. É o que crucifica a carne. O evangelho. Uma vírgulazinha mudada o sentido todo. É igual aquele versículo que fala, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Algumas pessoas lêem assim, põe a vírgula aí. E outras dizem assim, e te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Muda todo o sentido. Uma vírgula muda todo o sentido. Agora eu creio que aqui possa ser... Eu olhei no grego, o grego está mais ou menos assim. É como a gente fala. O texto grego, né? E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações foi me dado o espinho na carne. Muda o sentido. Completamente muda o sentido. É, porque ficaria assim. E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza dessas revelações foi me posto um espinho na carne. Quer dizer, é quem trouxe o espinho na carne foi, foram as revelações. Que crucificavam a meritocracia nele. Tanto é que no contexto ali ele fala, eu me glorie no Senhor. O contexto é esse. E ele não está falando de glória humana. É se vangloriar diante de Deus. E quem é legalista, se vangloria diante de Deus. Porque tem que fazer alguma coisa. E o contexto é esse que ele fala. É exatamente esse. Aí o espinho, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, é o quê? A mensagem do evangelho trazida. Que crucifica a carne. E quem crucifica a carne? O espinho. Que é a estaca. E quem seria a estaca que crucifica a carne de um legalista? O evangelho. Porque o evangelho fala do mérito de Cristo, o legalista fala que tem que fazer alguma coisa. O evangelho fala que já está feito. O legalista fala que ainda tem que fazer. O evangelho fala que já foi feito. Então se você fala para uma pessoa que está endividada e a pessoa fala para você que o preço já foi pago da sua dívida, ele mata aquela ideia de ter que pagar a dívida com a mensagem de que a dívida já foi paga. Então essa mensagem crucifica a outra mensagem que você tinha na cabeça de endividamento. Agora você não tem mais porque você crucificou essa mensagem. É porque fica essa discussão. O que era o espinho na carne do apóstolo Paulo? Uma doença. Aí cada um chuta uma doença. É não porque o apóstolo Paulo era perseguido pelo latoeiro. O que tem a ver o latoeiro perseguindo o apóstolo Paulo, ou o latoeiro não, alguém perseguindo com a vanglória dele? Porra, nada. Aí o pessoal ainda fala na internet, pelo menos eles confessam, né? Não, é um entendimento muito conturbado, ninguém tem certeza exatamente. Claro que não vai ter certeza. A leitura é feita e errada. Como vai ter certeza? É aquela história, né? Você fala que está com dor de cabeça para mim, eu falo, o Jordão, a graça de Cristo te basta. O que tem a ver uma coisa com a outra, com a dor de cabeça? Bom, é quando a pessoa não entende o que é graça, sim. Mas quando a pessoa entende o que é graça, não tem sentido nenhum, pô. Você está endividado e você está sendo perseguido por assaltantes. Eu falo, o Jordão, a graça de Deus te basta. Por que tem a ver isso? Nada. Agora vem o focalizando aí, aí sim a gente tem sentido falar para o focalizando que a graça de Deus te basta. Focalizando, sei lá o quê. Aí tem sentido a gente falar para ele que a graça de Deus basta. E quando a gente fala para ele isso, nós estamos sendo, a mensagem que a gente traz é o espinho na carne dele. Então, exatamente, o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo ali, é o espinho na carne, nós, por exemplo. Tem um legalista igual o focalizando aí, o Cadu. A gente agiu como isso, espetando ele. Onde a gente espetou? A carnalidade dele é a meritocracia. Por quê? A gente só falou o dia inteiro aqui do mérito de Cristo. E a carne é o mérito do homem tentando se chegar a Deus. Então, a gente atacou, crucificou, pregou o evangelho. No literal, também se encaixa perfeitamente. Pregar o evangelho. Jesus não foi pregado na cruz? Então, pregar o evangelho, quando você crucifica a carne levando para o literal, você está pregando o prego na carne e na cruz. Por isso que ele fala ali, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, a gente, para seguir a Jesus, tem que morrer primeiro, crucificar a carne. Primeiro morre e depois segue. Então, é como se estivesse carregando a cruz. Se a gente crucificou a carne, crucificamos simbolicamente numa cruz. Então, a gente pega a cruz e segue ele. E só pode seguir ele quem crucifica a carne, quem morre. Olha que coisa incrível, né? Você precisa morrer na cruz para seguir a Jesus. Como é que pode isso? O apóstolo Paulo reputou tudo como esterco, né? O que ele tinha aprendido para se chegar a Deus pela lei. Só que ele era um hiper, hiper fariseu, zeloso do zeloso da lei. Então, a gente percebe, quando a gente fala do evangelho, a primeira coisa que o cara faz é refutar. Então, o apóstolo Paulo deve ter sofrido muito para largar o legalismo. Você vê que as pessoas sofrem, né? É por isso que usa o termo crucificar a carne. Então, quando a pessoa quer o mães, a gente fala, ué, já foi pago o preço. É aquele cliente meu, vou repetir, o cara, eu falei para ele que o preço foi pago. Ele falou que aquilo ficou martelando na cabeça dele. Na cabeça dele, não. Na linha de raciocínio dele, legalista. Ficou martelando o que ele falou. Ele falou, pô, Renê, aquilo que você falou para mim, o preço foi pago, ficou martelando na minha cabeça. Ou seja, aquilo ficou me crucificando. E a mensagem do evangelho é exatamente essa, que o preço já foi pago. Com isso aí você liquida. O amor lança fora o medo. Por que o amor lança fora o medo? Porque o amor, que é o evangelho, lança fora o medo. Porque já fala que você está quítico com Deus, você não tem dívida. Então, se você tinha medo, o medo é crucificado. Se você tinha que fazer alguma coisa, fazer alguma coisa é crucificado. E quem faz isso? A mensagem. Como crerão se não há quem pregue? O que que acontecia ali, em Romanos 10? Por eles não conhecerem a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça. E procurar estabelecer a sua própria justiça, e está na carne. Fica até uma coisa bonita, né? Eu estava pensando, agora que você está chegando em casa, dirigindo, e por causa da minha... Para que eu não me vangloriasse, pela excelência das revelações, foi me dado, enviado, a mensagem opositora que eu tinha. E eu roguei a Deus por três vezes que me tirassem isso. E a mensagem me esbofeteava a minha carnalidade. Eu vou ver se faço um texto aqui em português, atualizado nesse texto. E a voz falava, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Eu fico imaginando, a minha graça te basta, é exatamente uma bofetada na carnalidade humana, né? Exatamente isso, cara. Aí o pessoal fica achando que foi o latoeiro, o latoeiro que eu estava percebindo o apóstolo do Paulo. Aí o apóstolo do Paulo reclamou, ele estava reclamando, era o... Anos e anos e anos de legalismo. Não é fácil, não, hein? A gente percebe isso claramente quando fala para um legalista, como que ele fica desesperado, querendo combater, né? Imagine o apóstolo do Paulo, era dez vezes pior. Pega o maior legalista que a gente já conheceu, o apóstolo do Paulo era dez vezes pior, no sentido, antes de conhecer a graça, né? Deve ter lutado muito contra o entendimento. Você vê que o contexto ali, o apóstolo do Paulo vem dando bronca em Pedro, porque Pedro estava trazendo obras, sacrifícios, carne. Aí ele dá aquele esporro todo em Pedro. Se vamos reconstruir o que foi destruído, nos tornamos transgressores, pela lei e morri para a lei. Ele está falando só de entendimento ali, no fato do entendimento do fato. Que Pedro não tinha entendido direito, que foi de graça. E ele vem falando o tempo todo. Os que estão em Cristo crucificaram a carne. Ele está falando de entendimento. Crucificar a carne é no entendimento. Os que estão em Cristo, na dependência de Cristo, crucificaram a carne, os seus próprios méritos, esforços. E ele fala isso em Galatas 3.3. Vocês começaram pelo Espírito e terminaram na carne? Então, ele não iria colocar carne ali no sentido de corpo. Não tem como ele colocar carne. Porque o assunto não é esse. E o que tem a ver a vida que eu vivo do meu corpo com o assunto ali de entendimento? O que tem a ver o corpo físico com crucificar a carne? Isso que eu estou querendo dizer. O contexto todo não fala de literalidade. Fala de entendimento. Mas amanhã a gente tenta falar mais sobre isso. Eu sei, mas quando coloca as duas coisas juntas, num entendimento literal e vertical, fica complicado. O apóstolo Paulo não tem esse feitinho de colocar as duas coisas ao mesmo tempo. Isso não complica. A pessoa se enrola toda. Já estou crucificado com Cristo, seria... Eu me neguei a mim mesmo, dos meus méritos. Aí, a vida que eu vivo na carne, ele usa a carne de Jair. Ele poderia ter usado o corpo e não a carne. A vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé do filho. A fé do filho é a obra dele. O que tem a ver o corpo físico com a obra dele? A obra dele não vem salvar o meu corpo físico. Entende? Sim, mas parece que ele não se encaixa o literal aí. É como se ele estivesse falando assim. Eu estou crucificado com Cristo. Eu morri, eu estou crucificado, por exemplo. A minha carne está crucificada. E a vida que eu vivo nessa carne, eu vivo por ele, não por mim. Mais ou menos isso. Porque ele parece que está falando de entendimento. Ele não está falando de vida física. Parece isso. Ele não está falando de vida física. Eu fui crucificado com Cristo. É como se ele estivesse falando. Eu não tenho mérito nenhum. E a vida que eu vivo, essa parte fica meio complicada. É como se ele estivesse falando. O meu esforço é pelo que Cristo fez. É pelo esforço dele, não pelo meu. É o que ele fala ali em Filipenses 3.3. Eu adoro a Deus pelo Espírito de Deus, me vanglorio em Cristo e não confio em nada na carne. E aí, ele não está falando de a vida que eu vivo no corpo. Tem tradução que fala no corpo. Só que o corpo físico não tem nada a ver com ser crucificado com Cristo. Entende? Entende? Aí, esse versículo, ele fala, eu fui crucificado com Cristo. Aí, ele está falando da meritocracia humana. Aí, eu não sei se essa tradução tem alguma coisa errada aí. Aí, depois ele fala, e a vida que eu vivo na carne... Se ele falou que foi crucificado por Cristo, é com Cristo, ele está falando de metanoia, né? Então, a vida que eu vivo na carne, eu não entendi essa parte. Carne aí, é sárquice. Deve estar falando de empoderamento humano, de mérito humano, de sacrifício do homem. Mas aí, ele não está falando de vida literal. Ele está falando de crucificado, no entendimento. Eu só sou crucificado ali... Fui crucificado com Cristo. Ele está falando de morrer para os seus méritos ali, não está isso? Eu não estou conseguindo encaixar esse... A vida que eu vivo na carne, essa parte que eu não estou conseguindo encaixar direito. Alguém pode falar alguma coisa? Bom dia, Fabiano. A questão é, o apóstolo Paulo, ele quando via os judeus lavando as mãos, ele reclamava? Claro que não. Lavar as mãos é bom. Mas quando ele via os judeus lavando as mãos para se purificar espiritualmente, aí eles falavam, pronto, entrou na carne. Então, a diferença é essa. A gente não fala para o cara deixar de lavar as mãos. Ele tem que lavar as mãos com o objetivo certo, não com o objetivo errado. Quando você está no objetivo errado, você entra na carne, você prostitui. Como que eu posso prostituir lavando as mãos? Simples. Se eu for lavar as minhas mãos para eu me purificar espiritualmente, eu prostituo, eu adultero. E se eu fizer uma caridade, ajudar um pobre na rua? É bom ajudar? É. Mas se eu ajudo o pobre na rua, é tentando agradar a Deus, eu prostituo. Ontem mesmo, eu ajudei. Dei 20 reais para um mendigo aqui de rua. O cara dormiu na rua, a noite inteira, dormindo na rua. Todo doente, cara. Eu falei para ele, cara, pega 20 aí para você tomar um café, pelo menos. Tremendo de frio. Agora, se eu fizer... Isso é bom fazer isso. Mas se eu fizesse isso achando que Deus ia me fazer alguma coisa por mim porque eu fiz isso, aí eu estava prostituindo. Eu estava prostituindo, ajudando o mendigo. Olha só que coisa horrível. Esse é o ponto. Essa é a virada de chave. Só que os pastores, eles pregam para você não adulterar? Adulterando. Eles pregam para você não prostituir, no literal, prostituindo. Eles pregam para você lavar as mãos? Prostituindo. Porque quando você lava as mãos, tentando se purificar espiritualmente, você prostitui. Se eles pregassem para você não prostituir, porque é errado não prostituir, seria ótimo. Agora, eles pregam para você, para você não prostituir, no literal, para não ir para o inferno. Aí, eles prostituem. Então, eles pregam. Por que eles pregam para você não prostituir? Eles pregam a prostituição. Por que eles pregam para você não roubar? Eles pregam o roubo. E aí? É, exatamente. A gente tem que evitar, claro, roubar, matar, adulterar, prostituir. A gente tem que evitar nesse corpo físico, que não é bom. Agora, a gente, em primeira instância, tem que evitar roubar, matar, adulterar e prostituir, no entendimento espiritual. Porque, se alguém transgride a lei de Moisés, seria punido. Muito mais, seria, seria merecedor aquele que pisa o Filho de Deus. Então, a gente, primeiro, tem que evitar pisar o Filho de Deus, é óbvio. E, depois, nesse mundo aqui, a gente tem que procurar não fazer merda, né? Exatamente. Tem várias traduções que colocam a fé no Filho. Está até errado essa tradução. Não é a minha fé no Filho, né? Ali ele fala a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé do Filho. Ou seja, não tem mais o meu trabalho, é o trabalho dele. Então, a tradução da fé no Filho está errada. Ali ele está falando, exatamente, sobre o entendimento da justificação. E a justificação foi pela fé do Filho, pela obra dele. Ele está falando de carne ali, de sacrifício. Eu não vivo mais pelo meu sacrifício, eu vivo pelo sacrifício do Filho. Exatamente, Romero, eu posso falar, eu ajudei um indigo. Eu tenho que me vangloriar, até eu posso. Mas não diante de Deus. O problema é quando você se vangloria diante de Deus. Agora, eu posso me vangloriar? Pô, eu até posso, pô, eu ajudei o cara. Legal. Mas não diante de Deus. O problema é que os pastores pregam que você tem que se vangloriar diante de Deus. Esse é o problema. Os pastores pregam a carne. Esse é o problema. A carne é humana, né? E o Evangelho prega a carne de Cristo. Exatamente. Se você pega um negro hoje, falando que tem que comprar a carta de alforria e que se acha escravo ainda. O que vai estar acontecendo? O que se manifesta? Que ele está pisando na princesa Isabel, negando a carta de alforria. É simples assim. Se ele se achar escravo e ainda tendo que comprar a carta de alforria, ele está negando que a princesa Isabel fez. Isso aí não tem para onde correr. Quando a pessoa se acha pecadora, ela está negando o que Cristo fez pisando no Filho de Deus, não tem para onde correr. E a gente pode colocar que praticamente 100% dos crentes negam a Cristo. Os crentes que têm zelo por Deus, têm zelo por Cristo, negam a Cristo. Não, não. A fé não é fé no sentido que a gente está acostumado. A fé é no sentido da obra dele, a fidelidade dele. Quando você lê a fé do Filho ou a fé dele, você tem que ler a fidelidade dele. Entendeu? O trabalho dele, o sacrifício dele, a obra dele. É assim que tem que ser lido. Se misturar com fé de crer, não tem sentido. Tanto é que a palavra ali, em Romanos 3, 3, a fé de Deus, em outra tradução está a fidelidade de Deus. Ou seja, a obra de Deus. Tem que ser lida assim. A obra de Deus. A obra de Cristo. É assim que teu cérebro tem que ler para entender. Senão não vai entender. Entender. Exatamente, Mário. Para a gente é fácil hoje, porque a gente já fala isso há alguns anos. Mas no começo não foi fácil, não. Mas é o que eu falei para ele. Ele tem que fazer a leitura como a fé, a fidelidade. Está muito claro lá em Romanos 5, 19. Fomos feitos justos pela obediência de Cristo. A obediência de Cristo é a fidelidade dele, a obra dele, o sacrifício dele. Tem que ler assim, como a obra de Cristo. Aí o cérebro entende, porque a gente está acostumado a ver fé como o homem crendo. O pessoal pergunta, mas como? Como que Jesus vai ter fé nele mesmo? Só que ali a semântica não é essa. É igual a situação de Satanás. Quando você entende o significado da palavra Satanás, você consegue ler corretamente. O cérebro aceita. Porque o cérebro tem um preconceito. Satanás é coisa do ruim. A gente aprende desde pequeno. Mas Satanás pode ser uma coisa boa, contanto que ela esteja se opondo a uma coisa ruim. Aí é a Satanás da coisa ruim. A polícia é o Satanás do bandido. Ele se opõe a um bandido. Aí o cérebro precisa de um tempo para entender isso. E a fé também. A gente está acostumado a fé de crer. Fé de crer. É por isso que o Cristiano França falava que a fé que haveria de vir em Galatas 3 é um crer especial. Porque na cabeça dele só funcionava a fé de crer. Mas no Velho Testamento a palavra fé vem de emunar que é fidelidade. Então, a pessoa fiel. E quem foi fiel? Foi o homem? Não, foi Cristo. Aí as peças se encaixam e o cérebro aceita. E depois é fácil entender isso. Não tem como regredir nesse entendimento. Porque é um entendimento incontestável da fidelidade de Cristo. Infelizmente, os teólogos no Brasil ainda não chegaram a esse entendimento. Mas também, nem compensa chegar, né? Porque quando chegar a esse entendimento, eles vão entender que o ser humano não tem participação nenhuma na salvação na cruz. E isso eles não querem, né? Eles querem colocar uma participaçãozinha no ser humano, para o ser humano ir para a igreja.